Eis um episódio focado no personagem mais pé no saco de The Good Place, o Branch. E ele se inicia com o Michael contando uma historinha pra Janet Ruin, que nesse momento tá presa no vácuo da Janet Boa já há seis meses. O Michael conta pra ela então sobre o que aconteceu com os quatro humanos naquela semana. Eles tinham mandado os humanos numa viagem pra esquiar e lá ocorreu tudo maravilhosamente bem. O problema começou quando eles voltaram da viagem. O Branch escreveu um livro bem escroto, racista, sexista, com os personagens baseados em toda a galera que tava ali com ele no céu. E é claro que esses personagens não eram coisa muito boa não. Então todo mundo ficou emputecido com isso. A princípio eles até tentaram dar uma força ali pro Branch, pro livro dele, a pedido da Eleonor, mas eles não aguentaram muito tempo isso não. Depois eles explodiram e falaram no Branch na cara dele que o livro dele é péssimo. O Branch ficou emputecido, ele achava que não tinha nada de errado com o livro dele, ele fala que ele não é racista, que ele não é sexista e que não tinha nada demais no livro dele. Inclusive ele achava que as coisas que ele tinha escrito no livro dele, sobre a Tahane, por exemplo, as coisas que eram bem escrotas, eram como se fossem elogios pra ela. Ai, Branch. Ou seja, evolução zero. Aí depois desse fracasso, o grupo se junta no escritório pra tentar ver o que eles vão fazer agora, tentar vir com algum plano novo. E ali, por mais que a situação seja ruim, eles não perdem as esperanças e já começam a bolar um novo plano. Então o Michael diz pra Janet ruim que é exatamente por causa dessa cena que ele presenciou, e que ele presencia, na verdade, há muito tempo já, os humanos tendo sempre esperanças, sempre se reinventando, que é por isso que não importa se os humanos são bons ou ruins, o que importa é que eles tentem evoluir e melhorar a cada dia. E quando ele diz isso pra Janet ruim, ele também libera ela lá do vácuo da Janet boa, ele deixa ela embora, lá, de volta pro lugar ruim, dizendo que aquela é a forma dele ser uma pessoa melhor naquele dia. Cara, o Branch é insuportável demais, meu Deus! Não tem ninguém ali que chegue nem perto do nível de escrotice dele, nem aquele cara da fofoca que arrasou com a vida da Tahani na Terra. Mas tem uma coisa que eu aprendi sobre o Branch nesse episódio, é que ele tenta o tempo todo mostrar pras pessoas ao redor que ele chegou a algum lugar na vida dele. Ele conseguiu fazer alguma coisa de extraordinária, ele quer mostrar isso pras pessoas a todo custo. Isso muito provavelmente deve ser porque ele não conseguiu nada na vida dele sozinho. O fato dele ter estudado em Princeton, que é uma coisa que ele gosta de deixar muito clara sempre, tudo indica que ele não entrou lá por mérito dele, e sim por causa da família dele. Isso foi algo que deu pra gente perceber lá naquele segundo episódio da temporada, em que ele tá fazendo a entrevista lá com a Eleanor. Mas ele fica falando que ele estudou em Princeton o tempo todo, porque ele quer fazer as pessoas acreditarem que ele entrou lá por mérito dele. A empresa do pai dele, que ele comandou também por um tempo, não evoluiu nada nas mãos dele, mas ele quer tentar fazer as pessoas acreditarem que evoluiu alguma coisa, que ele cooperou pra evolução da empresa. Então ele realmente parece que não conseguiu realizar nada de importante ou de impressionante na Terra, mas ele quer fazer as pessoas pensarem que ele realizou. E pra compensar ele não ter conseguido fazer nada de extraordinário na Terra, porque ele mesmo sabe disso, né? Que apesar dele tentar demonstrar pras pessoas que ele fez, ele no fundo sabe que não fez, e pra compensar isso ele escreveu o livro. E pra ele era algo foda pra caramba, e era a única coisa que ele sabia que ele tinha feito de importante. A única coisa que ele tinha conseguido fazer sozinho. Então ele vê as pessoas falando que aquilo ali era ruim, a única coisa que ele de verdade conseguiu fazer sozinho, ele não aguentou, né? Tem uma hora que ele fala, eu estou num lugar bom, eu mereci o meu lugar aqui porque eu fui o melhor na Terra. Isso só me dá a entender que enquanto o Brent achar que ele está de verdade num lugar bom, ele nunca vai evoluir. Porque ele nunca vai perceber as coisas ruins que ele fez na Terra. Porque afinal de contas, como que ele fez coisa ruim na Terra se ele tá num lugar bom? Essa é a matemática que tem na cabeça dele. Então essa situação do Brent foi completamente diferente da Eleonor. A Eleonor chegou lá já sabendo que ela não pertencia àquele lugar, e ela foi fazendo o possível pra pertencer, pra merecer o lugar dela ali. Então eu acho que é disso que o Brent precisa. Ele precisa ter a consciência de que ele fez coisas erradas na Terra. Porque ele lá no lugar bom, ele tá agindo da mesma forma que ele agia na Terra. Ele tem a mesma personalidade, ele não mudou nada. Isso por quê? Porque ele acha que tudo que ele fazia na Terra foi ok. Afinal de contas, aquelas coisas levaram ele pro lugar bom. Então pra que ele vai mudar a personalidade? Pra que ele vai mudar as coisas que ele faz? O jeito dele. Então pra mim essa abordagem de deixar o Brent achando que ele tá num lugar bom, deixar ele achando que foi uma pessoa boa na Terra, pra mim isso não funciona. Porque o ego dele nunca vai deixar ele perceber que tá errado. Eles podem arrumar um jeito de fazer funcionar? Podem. Mas no meu pensamento com ele, a situação tinha que ser diferente. Sabe o que eu acho interessante que poderia funcionar? Eles combinarem de algum deles fingir que sabe que o Brent não era pra tá ali. Por exemplo, alguém chegar pra ele e falar, ah, o seu sistema de pontos, ele tá errado. Teve algum erro no sistema e você veio pra cá por engano. Alguém contar isso pro Brent e fazer ele pensar que ele realmente tá ali por engano. E fazer ele achar também que aquilo é um segredo e mais ninguém sabe que ele tá ali por engano. Aí sim o Brent pelo menos teria consciência de que ele fez coisas ruins na Terra, porque ele ia saber que ele não tá ali porque ele mereceu. Se ele iria contar isso pra Eleonor ou não, eu já não sei. Mas pelo menos ele ia ter a consciência de que ele não foi e não é ainda uma pessoa boa. No mínimo do mínimo, ele ia ter que ficar ali no sapatinho fazendo umas boas ações pra ninguém perceber que ele tava ali por engano. Isso aí já seria um pontapé inicial pra ele se tornar uma pessoa melhor, né? Igual foi com a Eleonor. Mas parece que a galera resolveu seguir por outro lado. Ao que tudo indica, o plano deles parece ser tentar fazer o Brent, fazer alguma boa ação sem ele ver que tá fazendo. Como, por exemplo, num momento de desespero, ele ia ajudar alguém. Como, por exemplo, aquele incêndio lá que o Jason sugeriu. E eu acho que isso da boa ação sem pensar pode até ajudar sim, mas mudar completamente a personalidade do Brent precisa de alguma coisa mais forte. Agora, mudando de assunto, eu parei pra pensar uma coisa. Eu sei que a galera do Lugar Ruim escolheu a Simone pra um dos quatro humanos só pra atormentar a vida do Tyr e da Eleonor. Mas a Simone não é uma pessoa ruim. No máximo, ela faz o quê? Julga os outros, guarda mágoas. Não sei, eu tô tentando pensar em coisas ruins que sejam da personalidade da Simone. Porque até aquela realidade ali, ela já aceitou ela. Não tá mais perturbando a vida de ninguém, falando que aquilo ali é fruto da imaginação dela. Da imaginação não, da mente, porque ela acha que sofreu um acidente. Achava, né? Ela tá ali de boa, vivendo tranquila, sem perturbar ninguém, com o Tyr e que ela acha que é uma gêmea dela. Então, qual será o grande erro da Simone? Qual será a evolução que ela precisa passar? Porque o menino da fofoca, a gente sabe que a evolução dele é parar de fazer intriga na vida das pessoas. O Tyr e a gente sabe que ele precisa ser uma pessoa mais decidida, porque as indecisões dele prejudicaram muito outras pessoas ao redor dele na Terra. O Brent é muito óbvio a evolução que ele precisa. Agora, e a Simone? Qual será a evolução que ela precisa passar? Se você conseguiu pensar no que a Simone precisa evoluir pra se tornar uma pessoa melhor, por favor, me conte aqui nos comentários, porque eu não consegui pensar em nada. No máximo, aquele negócio dela não tá acreditando lá no início que aquilo ali era realmente o céu. Mas agora ela já tá de boa, então não sei mais o que precisa fazer com ela. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha disso da Simone. E não esquece de passar aqui no canal toda sexta-feira, porque toda sexta-feira tem análise do episódio da Semana de The Good Place. Se inscreve aqui se você gosta da série, se você gosta de filme de terror também, de outras séries que eu também falo aqui, tá? Beijinhos e até a próxima.